A companhia Rahu-Halo Alargamento da Estrada Direção Tono, Sucubobo-Casse, Supreção Pantemacázar, Basuco Bobometo, Supreção Oecilo e a Região Administrativa Especial, Oecuciambeno. ...regional infraestrutura Réuá, Cândido dos 3 Amaral, Ateten. Projeto Alargamento da Estrada Direção Tono, Boecilo. Empresa construtora, serviço, e a fase, lo que é estrada. Também o seu empresa construtora, que o contrato não é estabelecido ou não. Então, no país, serviço não é, mas tem que, lo que é estrada. Também é foro, não é dificuldade, mas não. Não é, não é, não é, não é obrigação. Também a autoridade, ela não oferece um contrato. Entre os que estão autoridade, quer dizer, é obrigação, a todos os serviços, tem exigência de contrato. Gestor Projeto Companhia, Oecita Caria, Ari Sibro Tomo, Ateten. Alargamento da Estrada Tono, Boecilo, atingi 100% se a resi. Também a companhia, o alargamento, na Estrada Notícia Ibot e a Estrada Nini. Projeto Programmin episode 2. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL